Eu Nem Dormi Fazendo vários nadas na sua casa Coisa sem graça Coloca uma roupa e vem pra cá Eu dou cinco minutos pra você chegar Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem beber, vem beber Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem beber, vem beber Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem beber, vem beber Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem beber, vem beber Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Michelle Andrade, você me chamou, eu tô chegando Andando em dormir, pensando em nós dois na madrugada Ouvido ingrata em você aí Fazendo vários nadas na sua casa, coisa sem graça Coloca uma roupa e vem pra cá Que eu dou cinco minutos pra você chegar Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem beber, vem beber Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem beber, vem beber Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha esperando por você Vem nego, vem Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Minha cama toda arrumadinha esperando você Vem beber, vem beber Minha cama toda arrumadinha esperando seu amor Vem nego, vem nego Um forrozinho desse aqui Não faz mal ninguém, Michel André É de shot É o piseiro com shot É o shot com piseiro e o real não vai Vem ver Vem